Oi gente, eu me chamo Mary, sejam bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar desenhando minhas Ossis E se vocês estão me escutando um barulho de chuva É... tá chovendo Espero que esteja dando a escutar minha voz porque a chuva tá até aqui bem forte Como eu disse, eu vou estar desenhando minhas Ossis Eu vou estar desenhando a Nyx e a Eclipsia Que pra quem acompanha aqui o canal não é muita novidade Eu já estou desenhando elas, já que eu estou gostando bastante de desenhar meus personagens E desenvolver eles no geral E... nesse desenho de hoje eu resolvi desenhar elas duas andando de motinha Depois que eu vi uma imagem no Pinterest E... foi isso Eu desenhei elas andando de moto Depois eu até... eu acabei até desenhando um cenário É... como se elas estivessem entrando em uma floresta É... basicamente o que eu resolvi fazer no cenário foi... É... imaginar que seria uma floresta Na verdade eu fiz várias thumbnails, né? Que são... coisa... é algo... um desenhinho Um quadradinho, normalmente, né? Tipo... é algo bem rabiscado É... de como você imagina o seu desenho no final E... é só pra você mais ou menos ter uma ideia Então eu fiz vários thumbnails Acabou que eu fiquei com a ideia da primeira Que era... elas tipo numa estrada Tipo como se fosse de areia, de chão E daí elas estão meio que... como se elas estivessem entrando Pra dentro da floresta E daí do lado tem uma placa Escrito não ultrapasse E... ao lado dessa placa Eu resolvi colocar cones Tipo aqueles cones que normalmente É... se coloca em pista Ou em algum lugar que não é pra alguém atravessar Ou algum veículo, normalmente, né? E daí eu tive essa ideia de colocar Como se fosse a ideia de... Que elas estivessem, tipo, entrando em algo Em um lugar que elas não deveriam Tipo como se elas estivessem se aventurando Não sei, muito bem Mas mais ou menos como se elas estivessem Entrando mesmo em um lugar que não deveria Talvez elas estejam indo pra um... Lago? Alguma coisa Não sei, fiquei na mente Porque nem eu mesma sei E eu também acabei desenhando algumas plantas de volta Até pra dar mais essa ideia de que é floresta Mas pro final, bem pro final Eu resolvi desenhar até algumas plantas Tipo, plantinhas mesmo E foi isso Eu gosto muito de desenhar Eu acho que não Porque eu não tenho desenhado tanto Mas... Quando eu desenho alguma coisa assim Dessas personagens Eu gosto de desenhar elas em... Mato Não mato, mas tipo... Grama Jardim Coisa que remete à planta, à natureza Eu acho que combina muito com elas E daí nesse desenho não foi muito diferente Eu ia desenhar só elas andando de moto A princípio Porque eu só queria mesmo testar algo Sei lá Só queria desenhar alguma coisa diferente E daí eu resolvi desenhar Elas andando de moto Depois que eu vi essa imagem no Pinterest E acabou que eu até fiz algo bem finalizado Eu queria também outro motivo Pelo qual eu resolvi desenhar esse desenho Porque eu queria testar o meu outro estilo de desenho Já comentei em um vídeo aqui Que eu tenho encontrado em três estilos de desenho Que é um mais semi-realista Esse daí que eu tô fazendo nesse vídeo E um que é o que eu faço Como eu me desenho para os vídeos Que é algo bem rabiscado Mas esse outro estilê Que é o que eu tô desenhando É algo que eu queria testar no digital É no caso testar uma pintura renderizada E finalizada Nesse estilo Porque eu só tinha feito alguns sketches Nesse estilo Que é um pouco mais simples E simples bem entre aspas Porque ele não tem nada de simples Ele é bem detalhado E nesse desenho eu acabei Nesse desenho para vocês terem noção Eu demorei mais ou menos nove horas nele Era para mim ter demorado menos Mas como eu fiz ele bem Tipo assim Bem Aproveitando o processo né Tipo assim Eu não fiz com rapidez e tal Eu fiz na minha calmarinha mesmo Eu fiz De boinhas Mas Esqueci o que eu tava falando Ah sim Esse estilo ele não é Tão detalhado Ele obviamente tem alguns detalhes Ele é um pouco mais simples Do que O outro que eu faço Que é puxado pro semi-realismo Cada um tem seus pontos Enfim Coisas que são mais detalhadas Que são mais difíceis do que um no outro Mas eu queria testar muito esse estilo de desenho no digital E o motivo mais pelo qual é porque Nas minhas duas últimas aquarelas que eu fiz Que foi Que tem vídeo até aqui no canal Que eu fiz a Sora E o Bakusui E a Eclipsia também E a Nyx Só que elas vestidas de uniforme Eu gostei muito de como que ficou esse estilo E a pintura em aquarela E daí eu resolvi fazer no digital Tipo Tentar trazer um pouquinho De como eu fiz Aí no tradicional com aquarela Pro digital E eu acho que ficou bem legal Tipo Superou minhas expectativas De como que ficaria Um pouquinho mais sobre esse desenho É que eu resolvi fazer a Nyx pilotando E a Eclipsia Tipo Abraçando a Nyx É Eu preciso fazer um vídeo De redesenho dos personagens Mas Olha já Garanto pra vocês que vai demorar pra sair Tá Porque Hum Vai demorar Provavelmente vai sair final de fevereiro Não vou dar Não vou dar datas Só Saibam que vai ter uma hora Mas enfim Eu resolvi fazer a Nyx pilotando Porque Eu acho que combina com ela Tipo Ela pilotando mais do que a Eclipsia No momento Estou escrevendo É Escrevendo A história delas Desenvolvendo um Negócio Porque Eu quero fazer Uma história em quadrinhos dela E daí Eu acho que combina mais com a Nyx Tipo Ela pilotando Sei lá Eu acho que combina mais com ela Ela pilotando Do que a Eclipsia E É Era isso Aí Eu resolvi fazer Elas com roupinha combinando Não sei se deu de perceber Porque Não está aparecendo muito Já que a moto cobre Mas tipo Elas com Camiseta É só a camiseta Que dá pra ver direito Mas elas estão com a camiseta Combinando E daí eu fiz a Nyx de short E botinha E É Inclusive eu estou já mudando o redesign Dos personagens A Nyx Depois que eu fiz Esse desenho Eu fiz alguns testes de redesign E algumas coisas mudaram Mas não é tão Estarcavou E não é tão diferente Assim Gente A ideia Esse vídeo Que era pra mim Estar falando sobre Perder a mente Aprender E pra não ficar sem eu falar Nesse vídeo Eu acho que até combina Já que Eu desenhei uma motinha Inclusive eu nunca tinha desenhado Uma motinha É Eu queria falar nesse vídeo Sobre Perder o medo de aprender É Tentar fazer alguma coisa É Assim No momento eu estou lidando Com um bloqueio criativo Ao mesmo tempo Eu quero fazer as coisas Então eu acho que É Não é tão simples assim É Tentar fazer alguma coisa Tentar aprender algo Eu acho Que não é uma coisa Que é só você Estranar o dedo E simplesmente Você consegue fazer Mas eu acho que É melhor a gente Pelo menos tentar Do que ficar se perguntando Se vai dar certo ou não Se você vai conseguir ou não Mas sim Se eu não tivesse começado Na época que comecei A realmente me interessar Em evoluir Nos desenhos Se eu não tivesse parado Para Aprender Né Eu não estaria Desenhando Assim como Eu estou hoje Então Eu acho que É bom pelo menos A gente Começar É Não é Como eu disse Não é algo tão Fácil Mas É bom pelo menos Você tentar Porque eu por exemplo Um exemplo É que eu estou escrevendo Eu como eu disse Eu estou escrevendo Uma história em quadrinhos Uma delas Eu estou escrevendo Uma delas Porque na minha cabeça Tem várias ideias Mas eu nunca pensei Em escrever Em desenvolver uma história Muito menos Eu pensei Que eu teria Personagens originais E que eu estaria Falando sobre eles Eu também nunca pensei Que eu teria Um canal no youtube E ainda é muito Estranho para mim Ter um canal no youtube Estar falando aqui É muito estranho Mas Eu comecei E assim É difícil Não vou negar Mas pelo menos Eu comecei E Estou indo Eu acho que O problema é que A gente quando Vai começar algo Tentar perder o medo De começar alguma coisa É que a gente Não tem nem medo De tentar A gente tem medo De ser visto Fazendo isso Sei lá Tipo Ainda acho estranho Eu que Com o youtube Eu ainda acho estranho Eu tenho um pouco Ainda de Vergonha Sei lá Não sei explicar Mas Eu acho que a gente Tem um pouco medo De ser visto Fazendo alguma coisa Ou até mesmo Fazer algo Tentar fazer algo E isso não E isso não Dá certo Tipo Não sei Tentar fazer alguma coisa E não dá certo Acho que A gente tem muito É medo De ser visto Tentando E principalmente Não dando certo Mas Tentei falar Não vai ser Outro exemplo Que eu posso E nos vemos No próximo vídeo Tchau Bye bye Tchau 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 Tchau